Olá meus amigos do canal Caraguá Urgente no YouTube, no Facebook e agora no Instagram também Faça, procure lá, arroba Caraguá Urgente e seja mais um dos nossos seguidores lá no Instagram Agora são 11 horas em Caraguatatuba, terça-feira de carnaval E alguns turistas já começam a pegar a estrada de retorno para a sua cidade natal A movimentação começa a ficar intensa e promete bastante congestionamento para mais tarde Tendo em vista que sexta-feira, quem veio para o litoral na sexta-feira sofreu bastante Inclusive a minha pessoa que demorou 7 horas para chegar em Caraguá Vamos dar um zoom lá no Trevo O Trevo lá está também com bastante trânsito, deve ser que tem bastante gente vindo de Ubatuba Aí vem mais uma ambulância do SAMU fazendo o seu serviço diário Isso é o dia inteiro, é constante, viu pessoal? Então tá aí, ó Agora 11 horas da manhã, dá para passar ainda, mas o trânsito começa a ficar lento Sentido Tamoio São José dos Campos Tchau 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 Tchau